Olá Renata, a gente volta aqui no Manhã Cidade para falar que ontem teve a caravana aqui do governo do estado na cidade de Caruaru e também de Santa Cruz e Caparibe, um evento que lotou o espaço lá do EREM Vicente Monteiro, principalmente com pessoas que fazem parte da gestão, que foram lá prestigiar a governadora Raquel. Quando os seminários foram abertos, foram oito temas, as coisas curiosas desses eventos, quando os seminários foram abertos, foram oito salas temáticas e aí cada sala tem um coordenador ou escolher alguém para falar. Todos que falaram tinham alguma relação com o governo, ou direto ou indiretamente. Amália, antes de você fazer a sua avaliação, o que é que você achou em todos os sentidos desse evento, vamos acompanhar a reportagem de Ana Rebeca Passos, que estava junto com você ontem acompanhando tudo e a gente A visita da governadora Raquel Lira pelo Agreste começou pelas obras do Hospital da Mulher. Sem conclusão, desde 2015, a obra foi acelerada em janeiro deste ano com investimento inicial de 10 milhões de reais. A unidade deve permitir a descentralização do atendimento materno infantil de Pernambuco. Por volta das 11h10 da manhã, Raquel chegou à escola de referência professor Vicente Monteiro, no centro da cidade. Secretários estaduais e prefeitos do Agreste acompanharam a visita. Raquel enfatizou o objetivo do evento. A gente está rodando o Pernambuco inteiro, começamos por Petrolina, invertendo a lógica, garantindo o olhar do nosso estado para o interior de Pernambuco, rodamos pelo sertão do Araripe, pelo sertão do Pajeú, pelo sertão de Itaparica e agora na alegria de poder estar aqui no nosso Agreste Central, ser recebido na minha cidade para escutar a população e a gente conseguir elaborar os nossos planos, o nosso plano plurianual, a nossa lei orçamentária de acordo com as prioridades escolhidas por cada uma das regiões. A gente acredita que quando a gente ouve, dialoga, erra menos. Certamente no governo a gente erra muito, mas quanto mais a gente estiver ouvindo a população, sentindo a sua dor a gente tem a capacidade de poder, quando a gente for investir a nossa energia, o nosso dinheiro a gente conseguir tocar aquilo que de verdade vai mudar a vida da população. O evento foi dividido em pautas temáticas como educação, segurança, saúde, recursos hídricos, cultura, entre outros. A população apresentou os problemas enfrentados em diversas áreas. O cachê dos artistas que atuaram no São João de Caruaru também esteve na pauta. A Deilza Monteiro, professor e artista, cobrou resposta. As pessoas que trabalham conosco não receberam ainda. A gente trabalhou no fólo itinerante, que é na estação ferroviária, que é o grupo Pernas para Circular, com o mestre Sebastião Alves, que é o patrimônio vivo de Caruaru, e é mamulengueiro. E até esse presente data a gente não recebeu. Então eu soube hoje de Erlon que uma parte tinha sido depositada hoje. Mas assim, nós trabalhamos em junho, entendeu? Então é complicado. Durante as escutas da população, o Sindicato dos Professores realizou uma manifestação. Com faixas, a categoria cobrou o pagamento do reajuste salarial ao governo do Estado. A coordenadora do Sintep, Roberta Medeiros, destacou a pauta. O que nós viemos cobrar é o que a gente está nas ruas cobrando sempre. O governo de Raquel Lira, ele lança essa caravana, Ouvir para Mudar, e a gente quer saber, Ouvir quem? Porque as negociações marcadas com o Sintep, com a categoria da educação, elas estão sendo desmarcadas. E não está acontecendo a negociação. E por incrível que pareça, nós já estamos no mês de setembro. E até hoje estamos em campanha salarial, porque a governadora tem anunciado em propaganda 5,5 bilhões de reais em educação. E aí, por que que não pagou reajuste na carreira profissional de 52 mil trabalhadores em educação? Sobre a questão do reajuste salarial, nós temos mesa de negociação permanente instalada. E a Secretaria da Administração está dialogando com a categoria, como com todas as outras categorias. Por que que a gente não conseguiu dar o reajuste igual ao valor de aumento do piso? Porque nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal. E eu não posso ser irresponsável. Ainda em resposta às demandas da população, a governadora anunciou a conclusão de obras. Como o Hospital da Mulher... Nós nos comprometemos construir cinco grandes novas maternidades. E o primeiro a ser entregue será o Hospital da Mulher do Agreste Pernambuco. Aqui nós atenderemos toda a região do Agreste, com população de cerca de 25% da população do estado de Pernambuco. Não só com uma maternidade de alto risco, com capacidade de fazer 300 partos por mês, mas também de risco atual, com mais de 300 partos. Pressionando a construtora para que ela possa colocar mais gente para trabalhar. E com isso, a gente poder ter esse hospital esperado por toda a igreja pernambucana, funcionando até o final do mês de dezembro desse ano. A FUSAM é um dos atendimentos das maternidades nossas com maior movimento. Agora a gente vai poder atender essas mães e essas crianças com um atendimento decente. com uma maternidade digna para poder fazer esse acolhimento. Aquele pé vai ser desativado e a gente vai funcionar 100% aqui nesse pé de novo. Raquel também anunciou a conclusão da barragem de Serro Azul em Palmares. E a data toda de Serro Azul, ela está quase no finalzinho. Sendo que a obra que era para ser entregue em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, finalmente vai ser entregue agora em dezembro de 2023. Segundo o secretário de Recursos Hídricos de Pernambuco, Almir Cirilo, as cidades serão beneficiadas com a redução do rodízio de água. São dois sistemas que trazem água do Rio São Francisco até o Agreste e mais um outro que traz água da Mata Sul, mais particularmente da barragem de Serro Azul. E os três estarão confluindo, convergindo aqui para a cidade de Caruaru e daqui se interligando com as redes existentes, minorando o problema de desaparecimento histórico de muitas décadas que o nosso pessoal sofre. Depois de Caruaru, a comitiva seguiu para Santa Cruz do Caparibe. Pronto, Mário. É, Renato, você vai começar a explicar essa questão aí do pessoal que estava reclamando lá do pagamento de São João que não tem nada a ver com o governo do Estado, né? Para não confundir a cabeça do ouvinte que está acompanhando a programação. Os seminários foram divididos em oito temas, divididos em oito temas, e aí as pessoas faziam, no começo faziam uma fila e cada pessoa ia fazendo uma demanda. E uma das pessoas que falou foi essa senhora que falou aí. E ela reclamou, né? Diz que o pessoal não tinha recebido o caixão de São João ainda. Por isso que houve essa questão aí da reclamação de São João. Muitas reclamações... Perdão. Sobre a falta de estrutura, também sobre diversos assuntos, né? Quando as pessoas falaram, foi para reivindicar. E algumas em tom de cobrança. Um evento que atendeu aí... A governadora, ela vai ter mais um hoje, amanhã. E depois na semana que vem encerra na região metropolitana. Então ela vai ter um raio-x aí, né? Do Estado. Para saber onde investir. Tem uma faca e o queijo na mão, como se costuma dizer no popular. Agora um evento muito desorganizado do ponto de vista de marcação, mudança de agenda em cima da hora, sem local definitivo para a imprensa, sem comunicar de um dia a ser a coletiva, então a governadora sai, dá uma entrevista quando chega, depois no meio do caminho o repórter que vai encontrar ela vai falando. Então, assim, o negócio que precisa melhorar nessa história aí, porque afinal de contas, todo mundo que está lá, né, já atuou em veículos de comunicação e sabe como funciona. Então, Maio, é... A gente mais ou menos sabe o porquê isso acontece, mas eu não entendo essa história de uma pessoa estar dando entrevista e o assessor está puxando pelo braço, tirando o político, o assessorado, da situação. Eu não entendo. A gente sabe também que tem muito profissional da área de comunicação, que também não tem muita postura, enfim. Mas eu não entendo qual o motivo de você estar pessoal ali. Raquel está vindo aqui. Tem que ter o momento com a imprensa, gente. Não vem aqui. É diferente da capital, que vez ou outra o jornalista, o radialista está ali em contato, porque as pautas são mais frequentes, mas as visitas no interior, elas são raras. Então, é necessário. Não dá para dizer, vai falar só sobre isso. Não! A pessoa está aqui e tem uma série de coisas que a gente cobre no dia a dia que a gente precisa de uma resposta do governo do Estado que nem sempre a gente tem. E as notas, a gente repete aqui, a nota é um instrumento de comunicação, porque não dá, às vezes, para um secretário, enfim, estar falando o tempo inteiro, que a demanda dos veículos de comunicação são vários veículos, vários rádios, vários cheveios, vários blogs, vários sites. Não dá para o cara estar o tempo todo só respondendo à imprensa. A gente entende. Mas tem assuntos de maior relevância que a gente precisa de uma resposta, conversar com a pessoa. Então, a governança é a Raquel, é qualquer pessoa. Vem aqui no interior, ou vem aqui na cidade, é necessário um tempo para conversar, é necessário que isso esteja no cronograma, em tal lugar vai receber a imprensa e deixar um tempo para aquilo ali, 15 minutos para entrevista, isso é importante. A pessoa está falando, bom, tem outra demanda do Sindicato dos Enfermeiros descer o cacete aqui no governo do Estado. A palavra foi essa. Desce a Riolém aqui, por causa do piso da enfermagem. A gente não tem resposta. Não tem resposta, isso pode ser questionada. Ah, vamos puxar pelo braço para não responder. Pô, eu tenho certeza plena absoluta que a Raquel tem condições de responder qualquer coisa que seja questionada a ela. E se não quer que não ache adequado o momento, que se designe os secretários responsáveis para falar sobre o assunto. Para falar. Para mim, quando se cala ou se tira alguém, é porque a comunicação não tem estratégia para falar sobre isso. Me desculpem, os colegas, mas me parece tudo muito atropelado. Ah, porque a agenda está... Disseram que Raquel está no Vicente Monteiro oito horas da manhã. Essa outra agenda foi criada aí da noite para o dia que ela ia fazer visitas em outros locais. Aí não organiza o tempo de conversar com a imprensa? Olha, se é para Raquel, para Rodrigo, para qualquer um, vai acontecer e a camarada começa a falar, a mulher começa a falar e começa a puxar pelo braço. Ah, porque falou com a imprensa não sei aonde. Ela falou com a imprensa não sei aonde. Diga onde é que vai falar. Mas a gente não tem como estar adivinhando. E não é só a pauta. A gente deixa uma equipe... Eu tive que criar uma equipe eixa para poder acompanhar a visita de Raquel. Tem outras pautas na cidade. Não só tem a Raquel ontem aqui. Tem uma ação arretada do Detran ontem, da semana do trânsito, que a gente precisava cobrir também e outras demandas. Para isso precisa organização e precisa colocar o tempo de receber a imprensa nessas visitas. Aí passa o quê? Pronunciamento. diálogo e precisa responder aos questionamentos na imprensa também. Poxa vida! É por isso que eu nem me animo. Sinceramente. Porque vem para estar falando que todo mundo que falou contigo ontem ali, disse que é tudo maravilhoso. Diálogo. Pacificação. Pacificação não. Diálogo. Aí vai conversar com a categoria e fala que diálogo que ninguém recebe a gente. A gente precisa confrontar. Olha, o sindicato disse aqui. O que é que você tinha a dizer? Não pode que é blindado, puxa pelo braço. Aplicado. Aplicado. É tosse demais. Quando a gente fala aqui que a gente tosse por um político, é porque o sucesso do político consequentemente vem de uma boa gestão. E quando tem uma boa gestão, todo mundo é beneficiado. O povo é beneficiado. Mas essas visitas atropeladas não é só Raquel. Quando tem essas visitas de político, é sempre esse desmantelo. Sabe? Falta de comunicação, de horário, de trocar agenda. Aí depois, não vai cobrir não. Pô, velho, você organiza para a gente cobrir direitinho. Não dá para a gente cobrir só para estar fazendo pronunciamento positivo. A gente precisa confrontar os anseios da população. Mário disse aqui que quem estava participando das plenárias era só o povo que foi... A maioria era o pessoal que foi barcar presença. A categoria diz que não está sendo ouvida. A gente viu professores e ouviu o sindicato dos enfermeiros ontem aqui. Desplicado. Ontem eu mandei um mensagem para uma pessoa da equipe de comunicação de Raquel. Era mais ou menos umas oito e meia porque houve a mudança de agenda que ela iria visitar as obras da Oção da Mulher. E aí, né, eu mandei a mensagem para saber onde ia ser a coletiva da governadora. A pessoa veio responder quase três horas da tarde e a mensagem foi a seguinte. Mário, você não estava no evento e eu não lhe vi. Aí eu botei o velho kkkkk, né? E você estava desde oito horas da manhã no EREM. Agora não pude sair. Enfim. Mas é muito tudo muito atrapalhado e eu acredito, sabe, Renata, que nos times de futebol a gente cumpriu uma rigidez muito grande no que diz respeito à cobertura no dia do jogo. Você tem hora para chegar, você tem local para trabalhar e isso aí eu falo do rádio, tá? No intervalo não pode atravessar ninguém, no fim a assessoria determina quem é que vai falar. Geralmente é o técnico e um jogador às vezes é o destaque da partida e essa blindagem acabou com a cobertura esportiva no rádio porque você não sabe mais o bastidor porque o clube dificultou ao máximo e às vezes você quer ouvir por exemplo você não quer ouvir só o cara que fez os dois gols do jogo por exemplo você quer ouvir aquele zagueiro que passou por um momento de lesão difícil na semana e mesmo assim se superou você quer ouvir a pessoa que falhou e depois ela se recuperou a pessoa que até cometeu uma falha então essa blindagem hoje da imprensa ela atrapalha demais e Raquel passou por esse problema aqui quando foi prefeito de Caruaru pelo jeito o pessoal dela não aprendeu continua do mesmo jeito ontem lembrou o evento do PSB a gente foi para um evento do PSB faz mais ou menos um mês e pouco em que uma senhora vinha o tempo todo pedir para a imprensa sair de onde a gente estava e todo mundo dizia como é que a gente vai cobrir o evento até que eu me abusei olhei para a Breno e disse pega o B que vamos embora porque ninguém é obrigado eu não tenho mais idade para isso não para estar sendo maltratado para estar sendo escorraçado nos cantos embora isso não aconteceu ontem ontem foi a mudança de agenda mas chega lá não tem lugar para ficar aí você fica indo para um lado indo para o outro uma desorganização é isso que eu observei não tem lugar para a imprensa até o básico hoje para a imprensa trabalhar é uma internet para tem o pessoal que está fazendo está atualizando blog instagram essas coisas agora sim Mário você falou um detalhe aí que Raquel passou por isso aqui em relação a comunicação e Raquel está passando por isso no governo do estado a comunicação de Raquel aqui não é a mesma que está no governo do estado será que o problema é mesmo da comunicação eu acho que todo político precisa ter aquela pessoa que chama para a realidade sabe Renata eu vi eu vi ontem num blog que a Jô Mazarolo que foi a toda poderosa da TV Globo durante mais de 30 anos aqui em Pernambuco foi nomeada ou vai ser nomeada para a equipe de comunicação de Raquel eu acho que eles já estão tentando dar uma arrumada na casa mas às vezes com todo o respeito a Jô Mazarolo que é incrível uma referência no telejornalismo eu não sei a experiência de Jô em assessoria não tem ela tem a experiência do outro lado do balcão mas o que era que eu queria dizer mas aí ela vai saber a necessidade de quem cobre isso o que era que eu queria dizer com isso é que na comunicação e na assessoria política tem que ter aquele cara que chama para real e diga fulana no caso governadora fulana no caso prefeito ou prefeita olha tem que melhorar nisso aqui agora você ter pessoas ao seu redor que só dizem que está tudo bem que está tudo certo aí você cria essa falsa ideia de que está desse jeito mesmo então tem que ter esse pessoal que chama para real e muitas vezes não tem cria-se uma redoma de gente que quando a gente ficou se perguntando a coletiva vai ser aqui e não tem ninguém da comunicação que a gente assim que chegasse olha você não da imprensa vamos lá para fora como a coletiva vai ser lá fora não aí você tem que estar tem que ter alguém lá porque o pessoal estava acompanhando ela aí as vezes eu encontro um tem um vereador aqui amigo meu que diz mas rapaz você não vai mais para você precisa refazer o que nesse canto com todo respeito isso é para quem sei lá está naquele pique começando e está atrás de notícia e eu já fui desse jeito também agora você está nessa fase que a gente está da vida adulando o povo para trabalhar eu não vou mais não e outra coisa quando eu digo aqui será que o problema é realmente da comunicação porque tem tem umas figuras que estavam aqui e estão no governo talvez se mude a agenda e as coisas de última hora Maru e só bota a bucha para a comunicação ó te vira aí para informar os veículos e o povo que enlouqueça aí se já não tem eu não sei tá que eu não conheço as pessoas só conheço uma pessoa que está na comunicação de Raquel que é a nossa querida Lea Renata que está em Fernando Aranjo deve estar sendo muito feliz lá na sessão em Fernando Aranjo que eu adoraria esse cheiro Lea inclusive para você a única pessoa que eu conheço assim de fora do trabalho o restante não conheço ninguém que está na assessoria de comunicação do governo do estado então a gente não sabe como se essas pessoas têm experiência no Batem por isso que essa chegada de Jô Mazarouro pode ser positiva nesse contexto que a gente falou aqui não Jô tem experiência no telejornalismo da maior emissora do do de uma filiária da Globo do Norte e Nordeste que foi a a Globo Recife não tem a experiência de assessoria mas sabe a necessidade de trabalho de o que é necessário para equipes de reportagem trabalharem de forma decente com planejamento e execução bacana para que a notícia chegue às pessoas da melhor forma então a expectativa é que realmente isso ajude mas quando a gente fala comunicação às vezes nem sempre os profissionais são responsáveis por isso às vezes existe um núcleo ali na administração que toma as decisões e não pensam na cobertura jornalística e aí a equipe que se vire para dar conta eu acredito que seja mais isso sabia Mário mesmo porque a equipe Raquel passava por isso aqui e está passando no governo do estado mais uma vez eu digo e a equipe de comunicação não é a mesma eu acho que é um é meio a meio ou é misturado tá nem a governadora tem culpa mas é ruim pessoal que trabalha com ela que não tem experiência e vai comunicar a Raquel não tem culpa disso não a Raquel tem um governo para votar para é mas quando eu digo que ela tem culpa é na questão de ficar mudando as coisas por uma hora enfim foi ruim de trabalhar aí um ouvinte mandou Renata está transmitindo não sei não sei está transmitindo no canal do governo não sei não fui capaz de saber aqui na Rádio Cidade a gente tentou tá enfim mas o que a gente quer mesmo é que tudo que todas as demandas que foram levadas para lá ontem né Mário virem pauta de verdade saiam do papel se transformem em realidade e sanem aí as dificuldades das pessoas 8 horas e 52 minutos aqui na sua Rádio Cidade 8 horas e 52 minutos a gente está com um vídeo aqui do sindicato que a gente está tentando saber quem são as pessoas que estão nesse vídeo e daqui a pouquinho a gente traz aqui para vocês sobre a questão do salário da categoria assim que a gente tiver o nome dessas pessoas que estão no vídeo a gente solta aqui para vocês acompanharem também já que ontem a gente falou sobre isso aqui a vinheta e o WhatsApp Cidade amanhã Cidade hoje